O Conselho Nacional de Justiça realiza hoje mais uma sessão ordinária. A pauta tem 12 itens entre processos administrativos, revisões, reclamações disciplinares. A repórter Evner Araújo tem os detalhes do que já foi analisado pela manhã. O plenário do Conselho Nacional de Justiça começou analisando o procedimento administrativo disciplinar sobre possíveis irregularidades cometidas por uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil, que pediu a abertura do PAD, a magistrada não comparecia às audiências realizadas no fórum em que trabalhava. Para o relator do caso, o conselheiro Sidney Madruga, as provas apresentadas no procedimento confirmam a denúncia. Além do atraso recorrente da magistrada e da sua inassiduidade às sextas-feiras, As audiências de discussão e julgamento eram constantemente redesignadas e presididas por secretárias que, inclusive, costumavam deferir e indeferir provas. Ou seja, não era só não ir nas sextas-feiras. Eram resignar as audiências das sextas-feiras e, quando não, presididas por secretárias que deferiam e indeferiam provas. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, disse ter dúvidas quanto à prescrição do caso e, por isso, pediu mais tempo para analisar o processo. Os demais conselheiros do CNJ optaram por esperar a manifestação do Corregedor para apresentar os votos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, disse ter dúvidas.